Música Deve ser saído com os dois, né? Vamos lá, vamos recuperar aqui para a gente poder fazer pelo menos uns... Tá bom, ó, 50% da banca praticamente, ó, 50% da banca, eu encerro aqui, eu encerro aqui com 30% da banca, botei 100, estou com 130, paro agora e jogo só mais tarde, última jogada nossa aqui, Chega, aí, quase 100% da banca, tá pessoal? Botei 100, com o robozinho aqui, Ó, parei, hoje eu fiz 100%, ou mais do que 100% da minha banca, né? Acabei de botar 100, estou com 204, 204, ok? Tá aí, minha banca tá aí, acabei de operar agora, né? Com a ajuda do robozinho ali, fiz mais do que... Fiz, vou deixar 100% de lucro, tá? 100% de lucro, vou jogar esses 4 e para, só volto mais tarde, fiz 100% da minha banca agora aqui, tá? 100% da minha banca, Alguns sinais que eu peguei aqui do robozinho, Outro que eu deixei aqui, alavancar um pouco, mas eu fiz 100% da minha banca, em menos de 10 minutos, Acabou, aí agora é o momento que eu desligo, Aí tá aí, ó, 100% da banca, Tchau, tchau, tchau!